Gente, ontem nós tivemos um atentado lá na Espanha E eles estão procurando prender os responsáveis por aquele atentado Eu tenho impressão que um dos responsáveis está na parecida do tabaco Vamos mostrar uma foto aqui, mostra a foto aqui E esse aí Não, 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 só Deus Foi você que estava dirigindo a vó lá, doutor? Jamais, eu tenho um passate branco, é velho, mas você não mata ninguém não Pois não Não, Deus me me guarda, aquilo é um horror que cometeram lá O sujeito estava dirigindo a vó, usava barba e tinha um turbante Não, eu sou, eu virei agora pagodeiro, por isso que eu estou usando o Néstor Vaz A feiura é parecida, Néstor, mas o resto, a vã não era eu não A finalidade da gente entrar ouvindo pelo Facebook é para mostrar aqui, bem rapidinho Essa figura, essa figura simpática O leal Leal, também Que canta muito bem, tudo bem leal Melhor agora, graças a Deus, como sempre Mostra a cor do violão, Samuel Olha a cor do violão Ó tricolor Não vivem a arma Não, é, esse violão ele pegou o empresário da Sula Miranda É verdade Esse violão é o empresário da Sula Miranda, por isso que é É rosa Inclusive ele está com o carro da Sula Miranda aí fora também, que é cor de rosa Nada a ver, né tio? Nada a ver Nada a ver Nada a ver Nada a ver, viu? Nada a ver Nada a ver É, você vai cantar aquela música que o senhor não gravou ainda Me deixa quietinho, posso falar, verdade? Estou começando a enjoar, não me deixa quietinho tanto E aí, está tocando mais que tudo, rapaz Fazer Eu estou feliz para caramba, agradeço vocês, porque de manhã, à noite, à tarde, no seu programa Depois que vocês saem, programa de todos que fazem parte aqui, eu agradeço de coração E está vindo coisa nova, né, senhor? Está vindo coisa nova Você tem aí para mostrar um refrãozinho de coisa nova aí? Deixa eu ver se eu consigo... Ó, bom som, hein? Não, tá bom Seu Ana Laura Obrigado, Ana Laura, obrigado, ó Você lembra o refrão da Ninguém Morre de Amor? Ela fala Mais um... Que aí tem uma história, eu vou cantar o refrão Mais um momento Mais uns minutos Pra que eu possa outra vez te amar E sentir seu calor Faz tanto tempo E eu não te esqueço Mesmo sofrendo Eu posso dizer Que ninguém morre de amor Será 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 Se você for o dono do boteco Eu sou um pinguço que mais bebe no teu boteco, padrão Aí que eu vou grudar no si Essa música é bonita Como é que chama a mão, né? Ninguém Morre de Amor Ninguém Morre de Amor É Uma morre A atenção na cheia é bonita Vou te falar Mas eu vou falar aí no final dela Será 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 que não Será que não Será que não Só mais uma Só mais um pedacinho de mais alguma Eu posso ver o Leal cantar O povo gosta dessa Traz mais uma pilha pra nós Mas ela é Mas tá aí da boa Tá boa Do engenho Até eu Vê se eu lembro um pedacinho da outra também Tenho e não tenho O refrão dela fala assim Aqui em casa Tenho e não tem o que eu quero Mas que tenho que esperar E o seu Leal Leal canta muito Eu sou fã desse cara Né de hoje Ô mestre Faz uma propaganda Tira um leitinho aí Que eu sei que você precisa tirar um leitinho Vai Falar aqui da Mendes Carveículos do Mendão Especializada em funeraria, pintura, cristalização Recuperação de para-choques E atende as melhores seguradoras com desconto especial na franquia Mendes Carveículos do Mendão Avenida Naval de Andrade Santa Fé Telefone 3631225 Mendes Carveículos A Portal Pneus Venda de pneus de várias marcas Remotos e importados Alinhamento e balanceamento Suspensão, freio, escapamento Engatos, capotas marítimas É com a Portal Pneus Porto de Areia Rubinéia Areia Grossa e Areia Fina Para sua construção Exige a areia de qualidade comprovada Do Porto de Areia Rubinéia É, o telefone lá é 17997457018 Sukiná Restaurante É a deliciosa comida típica japonesa Sushi, sashimi, yakisoba Frango, xadrez, tempurá E outras delícias Sukiná Restaurante MC Contra novos sonhos em Santa Fé do Sul A MC Está com promoção Para você Esta semana Você vai comprar Navador de alta pressão Fonda é 127 volts 359,90 Compressor Com kit pintura Tudo Compressor e mais O kit pintura Por 479 reais Furadeira e parafusadeira 127 volts Nós estamos fazendo as propagandas Agora do programa Nós estamos com o nosso parceiro Aqui na Couture Já não vai tocar mais música Santa Fé do Sul Nutri Sul tem 3 veterinárias Para melhor te atender A ração remédios Tem também O melhor em vacinas Vitaminas E o banho e tosa No seu animalzinho É A Nutri Sul e Santa Fé Fica na Avenida Naval de Andrade São 3 veterinárias Para melhor atender você Nutri Sul de Santa Fé do Sul Eu acho que artista é igual angola Né Samuel É igual angola É igual angola Tem uma tem outra Está cheio de pintinho Então Então onde vai uma angola Vai a outra na angola Né Por que você está falando Isso Porque o O Léo estava cantando O outro artista Escutou e falou Olá Aê O Tio Vicente Assim chamam Né Não sei porquê Rapaz É um mestre Por enquanto a gente Né Tio Nós vamos ficar felizes E chamar nós de Tio O outro vai começar Chamar nós de Vou Tem pena O Vicente Vicente Tá bom Vicente Boa tarde Me deixa quietinho O que aconteceu Boa tarde Boa tarde Toda a equipe Da nossa querida Couture Você não pode ficar quietinho De jeito nenhum Eu estava quietinho Eu vou falar uma cor de vocês Eu por exemplo O dia que vocês fizer Me ver quietinho Por 12 horas Pode chamar Foder E vem quietinho O Vicente Tá tudo bem Tá tudo bem Boa tarde Boa tarde A toda Nossa querida Goiás Mato Grosso Minas Gerais Os povos Que está ligadinho Na cultura Toda a equipe E eu estava quietinho Lá em casa Rapaz A minha filha Ligou o rádio Tem que falar Das duplas Que vai cantar Né E De uma dupla Que não vai cantar Porque é desafinado Nós afina no tapa Não vai ver que nem no tapa Você não afina Eu tenho por exemplo Só desafinado Até para espirrar Você pode Presta atenção Você que entende espirro A hora que eu espirrar Você vai ver Que o meu espirro É desafinado A qual difícil Vai ser o velho Espirar Vai Vai ser difícil Mas a onda A onda hoje É cantar desafinado Está vendo Então a gente quer aproveitar E convidar todos Que hoje vai ter Violada Lá no Sintete Noite Sertaneja Noite Sertaneja Eu estou chamando de violada Você pode pôr Eu sei Mas eu estou te corrigindo 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 Dá seus papis Agora que você for chamado Passa Fica aqui 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 Então hoje vai ser lá no Sintete E é a arrecadação É em prol A quem? A Fesat Fersat, a Santa Casa, como é que chama? Fersat, Fersat, essa entidade que administra o hospital aqui de Aparecida do Tabuá, então é uma causa nobre, principalmente quem vai lá para, como atração, que são os artistas, vai o, Rosemar, 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 vai né, vai, vai o Vicente Dias, o Diaguinho vai? Vai, vai o Diego, vai o Fabrício, vai o Zé Nelson Leandro, isso, o Zé Nelson Leandro, é o Igor, Igor Salles e o Kiko, o Alcelio, mais uma Arsia, então hoje vai estar muito bom, muita gente boa cantando lá no Sinted, e você vai estar ajudando a Fersat. Fersat, se você e o Samuel quiser cantar, vocês podem dublar, né, nós vamos dublar, faz que canta, é, não vai dizer o nome da dupla desse, olha, antes de começar essa dupla, eu já estou acabando com ela, não vou, mas não vai dar certo esse parceiro, meu, não, tem jeito de dizer o Vicente fazer um duetinho, tem jeito? O quê? Um duetinho aqui, você? Ah, dá, manda aí, um repro qualquer, vai, pode aí. Estrada que me deu feliz com ela ao meu lado Estrada que me deu feliz com ela ao meu lado Nos lugares onde sorri com ela, hoje choro sozinho Ó, árvore que sustenta a cabeça deste sofredor Ó, fonte, faça voltar também o meu grande amor Eu voltei, quem sabe se aqui, ela voltará pra mim Matar esta saudade, me trazer felicidade, vou marcar o meu fim Alô! Quem gostou, bate palma! Esse, esse, esse é o meu batendo, bateu palma no meu mestrado, fugindo um pouco da rotina, né? Tá bom, tá cheio daquele, de ver tua cara, só tua cara aqui, tá bom? Tá doido! Mas tá bom! Obrigado, meu, Leal! Ó, agradeço! Assim, compra a sua mesa ainda, quem não comprou, ajuda gente, mesmo que você não vá, que você não possa ir, não que você não queira, você não possa Mas compra uma mesa, compra uma mesa e doa pra alguém, que você vai estar ajudando, ajudando muito Ele faz parte da saúde da nossa cidade Então, fica aí o meu abraço Agradeço a todos que estão presentes lá hoje Os amigos, né? Os violeiros, cantores Faz parte aí da nossa família Agradeço a vocês pela divulgação Deus abençoe a todos Que hoje seja uma noite maravilhosa Com todo carinho Um abraço do Leal Ok, Leal, obrigado Agradecer também O nosso grande amigo Vicente Dias E companheiro aonde De vários anos, né, Vicente? Isso, muitos anos, né? Já uns 40, 50 anos Por aí, né? Fala tudo, não! Fala tudo, não! Já uns 50, sim, rapaz Não nega a idade, não Pinta o cabelo E depois quer fazer novinho Não agarra tudo menininho, tá? É Mas, muito obrigado pela oportunidade da bicada Entrei de bicão aí, né? Mas, graças a Deus, Leal Eu apoio o que você falou E a única forma de a gente agradecer a saúde Que Deus nos dá É fazendo essa ajuda Você compra a mesa e doa pra alguém Com certeza Que tem vontade de ir Que não tem condições de comprar a mesa, né? É uma forma maravilhosa de você agradecer a Deus A sua saúde Muito obrigado Deus que abençoe Esse aí é o Pereta O Facebook também é aqui, ó Crescento Dias Meu amigo Leal com violão rosa Que vergonha! São Paulino, brincadeira Não tem nada a ver Cada um escolhe É gratuito É questão de escolha, né? Nestor Machado O mestre Eu agradeço a dona do violão humano A Laura, a Laura É a filha do Nestor Júnior, a Laura É isso, obrigado, Laura Valeu Laurinha Agora ela vai remar com ele o Rio São Paulo São Paulo, tem um WhatsApp aqui Tem um WhatsApp aqui Nestor Eu e meu marido estamos ouvindo você E tomando uma sopinha bem quente Olha! Que delícia! Manda um pra nós aí do milionários é rico Manda antes da uma e meia Porque o meu marido sai pra trabalhar uma e meia O ônibus dele atrasou, né? Vamos tocar De qualquer maneira nós vamos tocar Vamos tocar Mesmo sendo fora da hora Aprendi a viver Milionários é rico Obrigado e um abraço aí pra vocês Valeu galera, um abraço Degmar, um abração Elivelton Galerinha participando aqui, ó São Mestre Marlóis Sentir essa cultura Olha a Maraguena sale rosa aí ó Tenha lá um rosa com esse cabelo vermelho Que da gracinha Parece ser Betty Guzzo Gállop É a Betty Guzzo né Fala tchau aí, lá Tchau tchau gente Obrigado Agora eu estar filmando pra ele parar de ser chato Oi Mostra aqui um pouquinho. Eu não quero quebrar a mão, mano. Valeu, galera.